Fala galera, beleza? Só aqui pra mais um vídeo sobre a Warrin pra você que caiu de paraquedas eh estamos acompanhando mês a mês a uma performance que começou com investimento de cem reais um fundo quase cem por cento em ações dividido entre ações brasileiras e americanas e um pequeno pessoalzinho mesmo com nem chega a dois por cento de renda fixa porque na época não podia fazer a a escolha dos ativos com tanta precisão como a gente faz hoje. Então, se você quer de paraquedas, já fica sabendo, é um experimento com uma com valor pequeno de dinheiro, foram feitos poucos apostas, a maioria na casa dos vinte e cinco reais, só pra te poder ver eh a performance ao longo do tempo e hoje nós vamos acompanhar o vigésimo mês da Warrin. Então, vamos ver lá o gráfico antes de partirmos direto pra ele, não deixa visitar o nosso portal que é lá que fica a nossa lojinha, botão pra redes sociais, não deixa a gente curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se ainda não fez isso porque tudo isso nos ajuda demais, nos ajuda bastante a crescer e a trazer cada vez mais conteúdo pra você, beleza? Tá dado o recado eh vou aqui pra aba da Warrin. Beleza, nós temos nesse momento, como eu falei, foram sempre aportes muito pequenininhos, eu não fiz tantos aportes assim na Warrin, pelo menos nessa carteira aqui, que é a carteira do canal, não na minha carteira pessoal, obviamente, e tá, estamos com na carteira do canal, três anos e quinta e quatro reais e noventa e um centavos, sempre desse valor, a rentabilidade de trinta e quatro reais e sessenta centavos, esses vinte meses, foi isso que rendeu, claro que eh temos que levar em conta que o valor é pequeno, por isso que não daria uma rentabilidade tão alta assim, mas tá interessante, ok? Eh o fundo, como eu falei, tem menos de dois por cento em renda fixa, não sei se vai aparecer pra vocês aí, mas tem um ponto sessenta e sete por cento de renda fixa e noventa e oito ponto trinta e três por cento em renda variável entre fundo brasileiro, um fundo geral brasileiro da Warrin, né? O Brasil e o fundo americano barra em USA, que é o fundo com ativos norte-americanos. Vamos ver agora o gráfico aqui, ele tá em barras aqui, não é tão, eu não acho ele tão fácil de ver, ok? Então, vou colocar aqui em gráfico de linhas que vocês gostam mais, eu também gosto mais desse. Aqui sim, nós temos todo o período dessa carteira e o lembrando que a barrinha central, esses pontilhados que tem aqui são o CDI. Então, como sempre, nosso desempenho sempre começa em zero, tivemos uma pequena ascensão no começo de dois mil e vinte, como aconteceu com a Monetos, aí vem março e aqui tivemos uma queda que só fomos nos recuperar em julho. Aí, mais uma vez, aquela dica que eu dou pra vocês, você só tem prejuízo se você resgatar o dinheiro. Se eu tivesse resgatado esse dinheiro aqui, ó, no fundo, eu teria perdido eh vinte e cinco por cento do que eu vou investir. Então, se eu for fazer o resgate hoje, eu teria eh se fosse, claro, liquidado hoje, a possibilidade de liquidar no mesmo dia é muito pequena, mas eu teria um rendimento aí de eh catorze, catorze pra treze por cento, que é o que tá variando aqui, eu acho que o último foi de treze ponto setenta e um por cento, ok? O CDI não chegou a seis ainda, então eh eu teria ficar entre catorze e treze por cento eh de lucro aqui que tá muito bom, o CDI não atingiria isso, mesmo falta da Selic aí e tal, então eh a rentabilidade tá muito melhor do que você tivesse guardado no conto, no CDB do Banco Inter ou até mesmo na poupança proposta nem se fala nem entra nesse cálculo aqui, ok? Aqui temos mais detalhes, a performance do início treze ponto sete um, ele já dá aqui a última a última performance e o rendimento já tinha dito pra vocês, como resgate leva dois dias úteis, eu provavelmente ficaria mesmo nessa média aí de treze a quatorze, mas renda variável varia, então tudo pode subir muito, abaixar muito. Então é isso galera, só um acompanhamento mesmo pra quem tá acompanhando mês a mês, eu tenho outros vídeos com mais detalhes sobre resgate, montagem de carteira na Warren, se você quer ver algo mais específico, deixa aí nos comentários pra poder ter ideias também, montar tutoriais, dicas, opiniões com vocês, fazer um review, então eh deixa aí nos comentários que é muito importante, beleza? Eu vou ficando por aqui pro vídeo se estender, é só um acompanhamento, meu nome é Elias Ibeiro, não vai embora ainda, ao fim desse vídeo tem algumas recomendações, muito obrigado por sua companhia, um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.